Apoiadores de Jair Bolsonaro se reuniram no estacionamento do antigo aeroporto de Goiânia. Com bandeiras do Brasil, eles esperavam a chegada do presidente ao evento, que foi organizado pelas redes sociais. Um caminhão quebrou bem em frente ao local e precisou ser rebocado. Bolsonaro chegou por volta das três da tarde. Sem máscara, o presidente foi até a grade para conversar com os apoiadores e houve muita aglomeração. Bolsonaro comandou a motocicleta e percorreu algumas ruas da cidade. Ao todo, o presidente deve percorrer cerca de 25 quilômetros. Numa velocidade baixa, ele pretende fazer isso em mais ou menos 1 hora e 15 minutos, percorrendo as principais ruas aqui próximas do aeroporto da capital. A BR-153 teve um dos lados interditado para a passagem dos motociclistas. Pela manhã, o presidente participou da cerimônia de troca do comando de operações especiais do exército em Goiânia. Acompanhado de ministros, Jair Bolsonaro foi recebido por autoridades, entre elas o governador, o prefeito e parlamentares. Em seu discurso, o presidente destacou a importância da atuação do soldado brasileiro. Não temos vaidades, ambições ou sede do poder. Mas temos uma inabalável vontade e disposição para que a nossa Constituição, a nossa democracia e a nossa liberdade sejam mantidos a qualquer preço. Nós sempre estivemos e estaremos dentro das quatro linhas da nossa Constituição. A certeza que temos um futuro promissor passa pelo soldado brasileiro. Jair Bolsonaro também acompanhou um desfile da tropa do Exército e uma demonstração de salto livre operacional.